Teoflotone ainda se recupera dos estragos causados pelo último temporal. A cidade do Vale do Mucuri decretou situação de emergência. Agora, instituições como a Defesa Civil trabalham nessa recuperação. O Fantoni Peço está de volta para falar desse caso. Saulo Bernardo, nós estamos na base de operações da Defesa Civil do município de Teoflotone que recebeu ajuda humanitária do governo de Minas Gerais. Eu vou conversar com a coordenadora municipal de Defesa Civil, Lívia. Lívia, o que vocês receberam? O Estado nos enviou 60 cestas básicas e 100 telhas. E além desse material, o que mais vocês têm para distribuir? Aqui da Prefeitura Municipal de Teoflotone a gente tem kit de limpeza, kit higiene e telhas também que a gente já tinha aqui. Além de lonas? E lonas, isso. Como é que está a situação dos desabrigados e desalojados? Nesse momento, nós temos o registro de 19 pessoas desabrigadas e 65 desalojados. E qual a destinação deles, dessas pessoas? Os 19 desabrigados já foram atendidos pela assistência social e foi ofertado para as famílias o aluguel social. E os desalojados continuam ainda nas casas de familiares e amigos. E a distribuição desse material, telhas, cestas básicas, kits de higiene e limpeza? É feito mediante a vistoria que nossos engenheiros aqui da Defesa Civil realizam. E aí eles identificam qual vai ser a necessidade dessa família e fazem a distribuição dos kits. Olivia, essa destruição, essas imagens em Teoflotone impactaram muito. Mas qual que é a situação hoje, de segunda-feira para hoje, quinta? Nós já estamos tentando voltar à normalidade. A saúde também já voltou a fazer seu atendimento, que tinha sido bem danificado. As escolas também já voltaram aos atendimentos normais. E questão de limpeza, o prefeito Daniel Sucupira pediu que a gente fizesse um mutirão para poder conseguir limpar toda a cidade em 30 dias. O Hospital Raimundo Gomira? Já voltou ao atendimento. E em relação a essa questão de novas vistorias, outros pontos que estão surgindo, como é que vocês estão lidando com isso? Isso, as pessoas nos procuram ou aqui na sede da Defesa ou pelo telefone. E aí a gente abre um chamado e vamos colocar no cronograma de vistorias aqui dos engenheiros. Ninguém feriu? Não, nenhum registro ferido. E o contato com a Defesa Civil, quem precisar? Através do WhatsApp, nosso número é o 98854-6946. Previsão de chuva? Por enquanto não temos. A próxima previsão é para domingo ou segunda-feira. E esse evento, um dos mais destacados no estado de Minas Gerais, na noite de segunda-feira, Lívia, serve de, vamos dizer assim, uma espécie de preparação para chuvas do final do ano? Exatamente. Nós estamos aqui vendo como pode ser, né? Que as chuvas é por um tempo maior. E aí a gente está preparando a nossa equipe para poder atender a população. Agradecer a Lívia. Bom, Saulo, então, aí a situação em Teoflotone. Lembrando que um dos casos mais graves na área central de Teoflotone foi a queda das torres do sistema de telecomunicação, principalmente a questão das torres das emissoras de TV. A TV Leste rapidamente já conseguiu recuperar o seu sinal em menos de 24 horas, mas o problema ainda continua. E agora nós vamos continuar acompanhando o trabalho da defesa civil. E na dúvida, as pessoas têm que procurar a defesa civil, têm que procurar o bombeiro, têm que procurar um local seguro, porque a vida está acima de tudo. Com as imagens de Victor Cui e Fantoni Peço para o Balanço Geral. E graças a Deus, Fantoni, não houve vítimas, né? Não houve feridos e graças a Deus, muito menos vítima fatal. As imagens são impressionantes em Teoflotone. 40 minutos apenas de chuva de temporal que arrasou grande parte da cidade.